a questão do concurso público da universidade federal do pernambuco digital 38 de 2019 para cargo de analista tecnologia da informação aí com uma particularidade aqui área de suporte e rede então já chama atenção uma coisa né é uma área de suporte e rede e é uma questão que trata qual a função do postgreSQL permite mostrar a data do sistema primeira coisa que chama atenção seguinte pessoal o fato o fato de ser um banco de dados certo o fato de ser um banco de dados e tu tá tratando de suporte tem tudo a ver certo porque porque quem administra serviços tais como banco de dados vai ter que ter no mínimo algumas comandos algumas queries sql básicas certo para o que para fazer no mínimo também monitoramento então imaginem que vocês estão verificando se a data se a hora e a data do banco estão corretos tem que saber esse comando pelo menos então quais são as opções tem aqui atualmente o mouse theres1 o мясo o mouse o mouse ó é o pé o assim vai retornar data e hora uma única forma se faz a detecção da data e hora então não é esse cara aqui obviamente now date não faz sentido present date imagina só nunca vi isso aqui na vida mas now date não tem sentido present date também não current date pode ser system date tem chance local date também mas é o tipo de questão assim ó se tu nunca visse como é o comando correto vai ser um chute mas esse caso aqui esse caso específico nós temos o current date que é a data atual do sistema então trouxe essa questão aqui muito mais porque quando se fala em suporte e rede que que banco de dados tem a ver tem muito a ver então o administrador de dados de redes alguém que presta suporte vai ter que ter alguns comandos desse e é bom então se preparar dessa forma dá uma olhada na parte básica certo a gente não tá construindo sqls aqui para fazer uso em um sistema complexo umas coisas por exemplo de criação de usuário de troca de senhas de verificação de verificação de permissões isso tem que se ter então a resposta aqui seria na questão seria a opção a current date